Sejam todos muito bem-vindos ao podcast dos milionários da Telecom. Esse já é o podcast 60, se atenta a uma coisa assim, já fiz bastante. Uau! E hoje eu tô aqui com a Luciana Jacinto, que vai me ajudar a produzir conteúdo pra vocês. Bom, eu ensino você a montar um provedor de internet do zero, ou você que já tem um provedor, eu ensino você como expandir o seu provedor de forma profissional. Bom, preparei aqui um conteúdo específico pra vocês e hoje vamos falar sobre esse conteúdo. E aí, Luciana, o que a gente vai fazer? O que a gente vai falar? Então, vamos começar a falar de dinheiro? Vamos, vamos lá. Então tá, eu quero saber o que seria um capital de giro no provedor. Beleza. CAPEX e OPEX é o nome do termo. Uau! Eu não gosto desses termos em inglês não, porque eu acho que os executivos, de um modo geral, né, o mundo empresarial, eles ficam usando termos em inglês pra valorizar a coisa, né? E pra confundir o pobre do ser humano, né? Não, não, não é pra confundir, né? Quer cobrar mais caro, bota um termo em inglês, né? Startup, né? Bota uns termos assim em inglês. O Brasil tem essa parada, né? Acha que tudo que ele americaniza é melhor, é mais caro, fica mais bonito, né? Pois é. Igual, por exemplo, existe um termo técnico do nosso setor que é o PTT, ponto de troca de tráfego. Eles trocaram pra IX. Ai, o IX, internet exchange. Falei, pô, que internet exchange? Nada. A parada é PTT mesmo, pô. Mas vamos lá. Nossa, PTT me lembrou, né, que estava aquele... É, aquele PTT, aquele botãozinho, né? Pois é. Aí o que acontece? Capital de giro pra provedor é o que a gente chama de OPEX. Tá? Tá? No provedor, você vai gastar dois dinheiros. Tem o dinheiro pra montar a infraestrutura mínima, você monta o POP e a rede de acesso. Uhum. É uma granazinha inicial. De 10 a 25 mil, já listei aqui, já falei aqui várias opções. Beleza. Agora, todo mês entra dinheiro e sai dinheiro. Entra dinheiro e sai dinheiro. Assim como uma loja. Imagina que você vai montar uma loja. Você vende um produto. Aí tu vai pegar aquele produto e vai fazer o quê? Vai almoçar com o valor da venda daquele produto? Não dá, né? Você vive entre o valor que você compra e o valor do que você vende. O provedor de internet não é tão assim. É um pouco diferente porque é uma empresa prestadora de serviço. Só que existe, sim, um pequeno capital de giro no provedor de internet, que é o que eu chamo de kit de instalação do assinante. Esse kit, ele hoje, se for na fibra ótica, se você que está me assistindo montar um provedor na fibra ótica, você vai ter um custo do kit de assinante variando entre 170 a 350 a 500 reais. Alamos, por que essa variação toda de valores? Depende do modelo de roteador, o wi-fi que você coloca na casa do cliente. Mas isso é por cada assinante, não, né? Sim, por cada assinante. Por cada assinante, caralho. A Oi, ela não vai lá instalar internet na sua casa? Sim. Ela puxou um fio do poste. Isso tem um custo. Na ponta do fio tem um conector. Isso tem um custo. O técnico foi lá fazer a instalação. Tem um custo. Indireto. Não é direto. Indireto. Mas tem um custo. E eu aqui, quando me refiro ao custo do capital de giro, eu estou me referindo ao custo direto. Não ao custo indireto. Quem é empresário tem que saber o que é custo direto e o que é custo indireto. Aluguel, luz, é indireto. Custo direto, algo que tem a ver com a unidade produzida. Você instalou um assinante, uma ONU. Lá na tua casa, a Oi não botou um modem. Vocês chamam de modem. Na fibra ótica, instala-se uma coisinha chamada ONU. Que é a mesma coisa que o modem. Essa ONU tem um custo. Quanto é todo esse conjunto de R$170 a R$500? Hoje em dia, o que mais está impactando os provedores é o roteador Wi-Fi que coloca na casa do cliente. Inclusive, tem uma palestra no meu curso. Eu dou essa palestra em lives, ao vivo. Eu faço essa palestra o tempo todo. Que chama-se Como Implantar a Instalação Grátis. Eu, na minha opinião, acho que todo provedor de internet precisa implantar a instalação grátis no seu provedor. Só que tem que saber fazer a instalação grátis. Para saber fazer a instalação grátis, tem que assistir o curso Milionário da Telecom. Ou assistir essa minha palestra. Ou continuar acompanhando o meu conteúdo gratuito, que também tem muita informação. É isso. Bom, respondendo exatamente a pergunta. Qual é o capital de giro do provedor? É o kit de instalação do assinante. Se você, por exemplo, tem um custo de R$350,00. Vou baixar aqui e pegar a calculadora. Você tem um curso de instalação de R$350,00. Você fez 10 instalações, te custou R$3,500,00. Bem simples desse jeito. Esse dinheiro volta na mesma hora? Não. Ele tem um prazo de retorno. Esse prazo de retorno é o capital de giro que você aplicou. Então você precisa começar a observar quais são os custos de instalação, o seu prazo de retorno, para você mensurar qual é o tamanho do teu capital de giro. Inclusive, nessa palestra que eu dou da instalação grátis, tem uma planilha do Excel que eu fiz, bastante completa, que ela inclui, inclusive, os custos com a aquisição do capital financeiro. Seria os juros, pegar o dinheiro emprestado, quanto custa pegar o dinheiro emprestado para fazer a implantação e a instalação grátis. Entendi. Já que a gente falou do custo, agora vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar do lucro. Do lucro. E qual é o lucro que um provedor costuma ter? Beleza. Palavra. Varia muito. Depende de muitos fatores. Se você quiser uma resposta rápida e seca, o lucro de um provedor vai variar de 15% a 35%. Por quê? Porque eu sou professor, porque eu fui dono de provedor por 13 anos, tive uma empresa muito grande, fui dono de provedor pequeno, fui dono de provedor médio, fui dono de provedor grande. Provedor regional, tá? Não essas grandes operadoras. E aí, o que acontece? Você observa que, no início do provedor, o lucro é maior. Olha só como é interessante. Porque no início ele não tem funcionário, geralmente ele toca o provedor e ele é esposa. No início, ele consegue sonegar bastante imposto, quiçá paga nenhum. É, porque o cara não emite nota, recebe em mãos, pratica receita omitida, o que é um erro. Então, assim, o lucro do provedor, no início, tende a ser maior. Tende a ser 30%. E tem que ser o cara muito talentoso, até 40%. Dependendo de como que ele conseguiu aplicar o link dedicado. Beleza, isso é uma coisa. Ah, o provedor cresceu, ficou grande? Hoje, esse lucro tende a ser menor. Porém, em escala financeira, é muito maior. Porque, às vezes, o cara, por exemplo, é pequeno. O que seria um provedor pequeno? Vamos especificar aqui. Vamos fazer umas contas aqui. O provedor de 100 assinantes é pequeno, é... Multiplicado por 90 reais, o cara fatura 9 mil. Facilmente, o cara de 100 assinantes, que fatura 9 mil, ele vai estar botando 5 no bolso. Tem pouco custo. Ah, o cara que tem mil assinantes a 90 reais, ele vai botar no bolso 15%. Que é 13,500. Ele está lucrando mais. A taxa de lucro é menor, mas o valor financeiro é maior. Por quê? Porque ele já tem que pagar imposto de tudo, já tem que ter funcionário. O risco dele é muito grande, ele corre menos riscos. Beleza. Aí você falou aí de funcionário. E com quantos clientes, mais ou menos, você acha que eu preciso desse ajudante? Olha, eu não tenho uma resposta exata para isso. Depende do perfil da pessoa. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele tem um perfil... Ocarólico faz tudo. Não, não é isso. Ocarólico, geralmente, todos são. Mas não é isso. Eu tenho um aluno que ele tem um perfil que não é aquele cara operacional. Não é aquele cara que vai subir no poste e mexer num fio. Tem homem que não nasceu para isso. Eu tenho uns alunos aí que não tem esse perfil. Eu tenho uns alunos meus que o cara é meio coroão, tem 500 mil, tem 1 milhão. O cara é investidor, perfil de planilha de investidor, engenheiro. Ele não vai subir no poste. Então, o que acontece? Aí, às vezes, um cara desse tem um contrato, um monte de gente. Mas se você que está me assistindo é um provedor, que você mesmo vai fazer a instalação, e a sua esposa vai ficar, digamos, no administrativo financeiro, você vai tocar aí 100, 150, 200 assinantes. Olha, por exemplo, eu tenho um aluno em São Paulo que tem 250 assinantes. O provedor é ele, o ajudante. Mas ninguém, nem esposa tem. Ele tem 250 assinantes. Para deixar claro que para ter um provedor não precisa ser casado. É, exatamente. Não precisa ser casado. Entendeu? Essa é a parada. Ele tem um provedor em São Paulo, tem 250 assinantes. Ele fez uma parada, uma videoconferência com ele. Eu tenho um outro provedor. Fica no Rio Grande do Sul. Esse, inclusive, eu sou responsável técnico. Ele, como é que é? Tem 1.300 assinantes. É a esposa dele no administrativo. Ele e dois funcionários. Ele tem 1.300 assinantes. Caramba, é muita coisa, né? Pô, mas com quatro pessoas? Quatro pessoas, pois é. Faz essa conta aí. Você quer ver o faturamento dele? É. Então vamos ver, então. Vamos ver o faturamento dele. E também quanto cada pessoa... Bom, o ticket médio é 120 reais, tá? Não é 90. Vezes 1.300. Ele fatura 156 mil. Tem quatro funcionários. Tem outros custos. Tem impostos, tem contador. Claro. Tem não sei o que, entendeu? E a gente sabe também que no Brasil ter funcionário não é baratinho, não. Sim, em geral, 2.500 cada pessoa. Pois é. Mas tá rendendo bem, né, pra ele, então? Eles devem botar uns 50 mil no bolso, facilmente. Mas tem muito investimento também. Não é bem assim a conta. Mas, sim, é como é que é? Eles não devem botar 50 mil no bolso, mas 10, 20 e bota. Fácil. E aí, de novo, a gente falando de dinheiro, né? Que é o que move o mundo. Claro. Aí me vem um questionamento. Pro dono do provedor, colocar uns 5 mil reais no bolso, sei lá, quantos clientes, mais ou menos, ele precisa ter? Bom, vamos lá. Se você estiver começando bem em comecinho, vamos supor que você fature 10 mil reais. Tu pega 10 mil, divide por 90, você tem que ter 111 clientes. Só? 111 clientes, você já bota 5 mil no bolso. Se o empreendedor tiver uma família grande, vai fácil, né? Vai fácil? Como assim? Muitos possíveis clientes. Ah, sim. Não, mas uma hora a família acaba, né? Não tem 111 pessoas na família, né? É só uma piadinha. Mas olha, 111 clientes é pouco pra um provedor. Sim, sim. O cara botou no bairro rapidinho, tem 100 clientes. Rapidinho. Ele vai botar 5 mil no bolso. Sim. Eu tenho um aluno lá na Bahia. Eu sempre lembro bastante desse aluno porque alguns alunos comigo são muito intensos. Outros não são. Tem uns que fazem uma pergunta uma vez ou outra e tem outros que não. O que que acontece, gente? Esse aluno, ele interage muito comigo e interage muito comigo. Ele trabalha no mercado. Ganha 1.700 reais. Aí ele montou um provedor. Aí agora o provedor dele tá faturando 3 mil. E ele já presta serviço pro mercado. Não, ele não presta serviço pro mercado. Ele só é funcionário do mercado. Sim, mas aí com esse provedor... Ele já ganha mais no provedor do que no mercado. Sim. Aí eu falei, não vai sair não, Olí? Daqui a pouco. Agora não, daqui a pouco. Tá esperando aumentar. Ele tem 60 clientes. Deixa eu ver aqui quanto dá. Mas lá é 90 reais a mensalidade. 5.400. Mas ele paga um barão de link. 4.400. 300 de contador. 400 que ele ganha. E 1.700 no mercado. E trabalha no provedor no final de semana. E depois do expediente. E funcionário. Ele dá ponto 8 horas e 17 sai. Esse é o ocarólico, hein? Sim, sim, sim. Rapaz batalhador. Então, a gente tá falando de dinheiro, né? De lucro e giro capital. Enfim. Me diz, qual é mais ou menos o erro que todo iniciante comete? Todo mundo que tá montando um provedor. Inclusive você que está me assistindo. Se você já é dono de provedor. Ou se você vai montar um provedor de internet. Principal erro. Gastar dinheiro à toa. É o principal erro. Todo dono de provedor gasta dinheiro à toa. E o que é gastar dinheiro à toa? Compra coisas que não precisa. Monta um projeto que não dá pra ele executar. Contrata projetista que não é pra contratar. Eu tenho uma aluna na Rocinha. Ela comprou meu curso. Aluna, mulher mesmo. Fiquei até impressionada porque não é muito comum. É poucas mulheres que, de fato, as mulheres estão de frente. Tá, né? O que que ela fez? Ela resolveu uma... Ela comprou um provedorzinho com uns clintinhos lá. E aí seguiu a orientação de um rapaz. Esse rapaz era meio que um TI. Aham. Aí ela foi seguindo a orientação dele. Comprou um monte de coisa. E aí os troços começaram a furar. Começou a furar. Uma coisa que ele mandou comprar, não usou. O cara mandou fazer isso, não precisou. Aí ela, porra, ela não aguentou. Ela falou, não. Começou a procurar na internet as informações. Pra se especializar. É, pra se especializar. Aí começa a procurar na internet e aparece quem? Alan Caldas. Aí apareceu Alan Caldas facilmente. Eu tenho uma forte presença nas redes sociais. Eu posto conteúdo três vezes por dia em todas as redes sociais. Três vezes por dia. Facebook é sete vezes por dia. Aí o que acontece? Ela entrou nos vídeos do Alan. Começou a assistir, assistir, assistir. Ah, vou comprar esse curso. Comprou o curso. Fez uma videoconferência comigo. Videoconferência não. Eu ia fazer uma videoconferência com ela. Mas eu falei assim. Como você é do Rio, vamos encontrar pessoalmente, pô. Exatamente. Porque, pô, eu sempre faço videoconferência. Eu nunca encontro ninguém pessoalmente, pô. Aí me encontrei com ela pessoalmente. Aí eu expliquei pra ela um monte de coisa. Vários erros que ela cometeu. Por exemplo, um dos erros que ela cometeu foi abrir uma loja. Ela gastou dinheiro abrindo uma loja física. Aí ela falou, Alan, você é contra a loja física? Eu falei, olha só. Eu não sou contra ou a favor. Mas tudo tem o seu momento. Naquele momento, eu não achava adequado gastar dinheiro com uma loja. Esse é o primeiro ponto. Outro erro que ela cometeu. Botar o pop dentro da loja. Outro erro que ela cometeu. Terceirizar o conhecimento. E é engraçado que... Eu tô falando disso porque tem a ver com a pergunta que você fez. Sim, claro. Ela, no final da reunião, eu falei, e aí, o que você achou? Ela falou, Alan, saio dessa reunião com uma certeza. Não posso terceirizar esse conhecimento. Eu falei, não, não pode. Aperta esse fone, né? Esse fone aperta pra quê? É, o que acontece? Ela falou, Alan, saio dessa reunião com uma certeza. Não posso terceirizar esse conhecimento. Eu falei, não, não pode. Telecom não é um jogo para amadores. Não dá pra você pegar. É, toma meu dinheiro, gasta aí. Você é meu consultor. Não dá. Você tem que sacar da parada. Você tem que saber o que tá fazendo. Por isso que, se você tá assistindo, entra no curso Milionário da Telecom. Vamos estudar, galera. É, tem que estudar. Ela falou, pô, Alan, então tem que... E o detalhe, eu só me encontro com alunos, eu faço uma exigência. Videoconferência comigo. Pra fazer videoconferência comigo, ou pra se encontrar comigo, eu exijo que assista os três primeiros módulos do curso. Se não assistir, eu não... Não perde esse tempo. Eu não, como é que é? Eu não converso com a pessoa. Porque é perda de tempo. Sim. Ficam ensinando... Eu tenho que ficar repetindo um monte de coisa que ela poderia pegar e assistir num vídeo gravado, onde eu uso elementos visuais de uma aula, né? Então, não dá. A pessoa perde tempo. Quando o aluno assiste os módulos do curso e vem conversar comigo, ele já vem mais esperto. Ele já vem confirmando coisas que ele já sabia. E aí, pô, Alô, mas é isso mesmo? Falei, é ou não é? Ele já fica mais preparado. Qual pergunta ele mais específica fazer, né? Sabe qual pergunta fazer. Não fica aquela coisa... Como é que é? Aquela pessoa de... Eu perdendo tempo com um leigo. Ele fica mais esperto. Mais preparado. Ela, nessa reunião, essa menina, ela... Saiu dessa reunião falando que eu tenho certeza de uma coisa. Não posso terceirizar esse conhecimento. Voltando para a pergunta que você fez. Quais são os erros que todo dono do provedor comete na hora de começar o provedor? Tentar montar o provedor sozinho. É um grande erro. Terceirizar... O conhecimento. Conhecimento. Terceirizar o conhecimento e gastar dinheiro desnecessariamente. Então, são três erros aí. É, três erros. Porque você vai na onda do mercado. Você vai na onda do conteúdo gratuito. Você sabe que, às vezes, eu tiro dúvida de alunos? Como é que funcionam essas dúvidas? 80% é tirar da cabeça dos alunos um monte de coisa que não serve. Você quer ver? Eu estou fazendo esse podcast aqui contigo. Entrou aqui no Zap um aluno. Esse da Bahia, o Luciano. Aham. Alain, me passa o contato do telefone do homem da Paramon. Paramon é aquela empresa americana gigantesca de filmes. Ela está no Brasil. E ela vende um produto chamado Paramon+. Que é uma plataforma de streaming de vídeo igual o Netflix. E esse cara da Paramon, ele vende uma parceria onde o provedor contrata o cara da Paramon e aí ele vende na rede dele o streaming junto com o pacote. O nome disso chama-se SVA Serviço de Valor Agregado. Aí, o que acontece? Esse aluno chegou para mim e falou me passa o contato do cara da Paramon. Aí, beleza, eu tenho o contato do cara aqui. O cara é meu amigo. Poderia passar o contato dele. Mas eu já falei para ele isso não serve para você. Esquece. Por que não serve para ele? Porque a Paramon tem um ticket mínimo e custa 12 mil por mês o ticket mínimo. Então, um provedor que vai pagar 12 mil por mês por alguma coisa da Paramon não é para fariseu isso. Não é para quem é pequeno. Não é para quem tem 60 assinantes, para quem tem 3 mil, 4 mil, 5 mil assinantes. Gente, eu não sei se é 10 mil ou não, 12 mil ou não, mas é um valor alto. É uma coisa assim, 2 e 500, 5 mil. É um valor alto. Não é um valor barato. Não é para pequenos. Aí você teria que procurar um outro que faz essa intermediação dos pequenos. Aí sim. Tipo um IPTV da vida? Não. São coisas bem diferentes. São coisas bem diferentes. Desculpa. O IPTV é tecnologia. Entendeu? Entendi. Essa aí é uma empresa de SVA. Entendi. O Netflix é um SVA. É um serviço de valor agregado. É uma plataforma de streaming. Beleza. E o que você acha que deve ser visto numa sociedade? Vamos lá. O que deve ser visto numa sociedade? Primeiro, você tem que entender uma coisa. Eu acho que isso tem que estar bem claro. O sócio que vai somente colocar dinheiro, você tem que olhar para ele como um banco. qual a diferença? Você vai montar um negócio. Aí tua mãe chega para você e fala assim, filha, vou te emprestar 10 mil para você montar esse teu negócio. Qual a diferença dela para um banco? Não vai me cobrar juros. Show de bola. Então, o que é um sócio investidor? É um banco com uma taxa amigável. Uma taxa amigável. Aham. Tá. Então, o que deve ser visto numa sociedade? Primeiro, você tem que enxergar os sócios investidores como um banco com uma taxa amigável. Coloca isso na cabeça. Pegar dinheiro de um investidor e pegar dinheiro emprestado é a mesma coisa. A diferença é que o dinheiro do investidor tem uma taxa amigável. Pô, Alan, mas o investidor ele não vai querer que eu pague ele. Vai sim. Vai querer que pague sim. Todo mundo quer dinheiro. Ele não vai botar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil num negócio. Não, não quero meu dinheiro de volta não. Quero só ser dono da empresa. Tô fazendo isso por prazer. Não tem isso. Ele quer o retorno do capital de volta. A diferença é que ele tá correndo risco junto contigo. Sim. Então, eu gosto sempre, eu até boto essa frase aí no roteiro, se não tá aí à toa, porque muita gente tem esse questionamento. Ah, mas o que que deve ser visto numa sociedade? Bom, primeiro ponto, sócio investidor. Sócio investidor é aquele cara que tem uma taxa amigável. Cuidado com o sócio investidor. Por quê? Às vezes é melhor pegar o dinheiro emprestado. Dá no mesmo. Você tem que botar os números na operação e ver em quanto tempo o dinheiro volta. Tanto pro sócio investidor quanto pro pagamento de parcelas. Às vezes você pegar um empréstimo com prazo de carência é melhor. Entendi. primeiro ponto, sair do sócio investidor vou ampliar o assunto. Agora eu vou pro sócio que trabalha. Aquele cara que vai dividir o dia a dia com você. Inclusive dividir a empresa, né? Sim, inclusive dividir os lucros da empresa. O sócio que trabalha, o que que você precisa observar num sócio que trabalha? O percentual da divisão na sociedade. Por que o percentual? Porque, olha só, os dois teoricamente trabalham iguais. Se você não tiver uma divisão de lucro financeiro igual, você vai ter problema com esse sócio. Pode escrever o que eu tô te falando. Ele vai ficar insatisfeito. Não, mas eu digo isso porque rola muito por exemplo. Os caras vão montar um provedor. Aí eles falam assim, vamos gastar 100 mil pra montar um provedor? Vamos. Aí tem um sócio que fala assim, pô, eu só tenho 30. Tá bom, tu entra com 30 e eu entro com 70. Aí beleza, um entra com 30, outro entra com 70. Os dois trabalham iguais, mas o percentual de um sócio é 70% e o percentual do outro sócio é 30. Exatamente. No início é tudo mil maravilhas, tá? Pode ficar tranquilo que vai ser mil maravilhas. até o terceiro, quarto, cinco, sexto mês e mil maravilhas. Aí beleza, eles estão lá trabalhando, 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 trabalhando. Daqui a seis meses o sócio de 30% pensa assim, pô, trabalho é a mesma coisa que esse cara. Ele ganha 70. Eu dou mó duro, ele ganha 70, eu ganho 30. Aí ele nunca vai pensar, mas lá atrás eu só entrei com 30, ele entrou com 70. Ele não vai pensar isso. mesmo que ele pense isso, ele ainda vai achar injusto, ele só ganhasse 30 e o outro ganhasse 70. A solução seria comprar, né? Igualar 50, 50, talvez. É, mas aí depois do jogo já jogado fica uma coisa complicada. Então é bom eu já estar especificando esse assunto porque eu sou experiente nisso. Tem muitos alunos em circunstâncias parecidas com essa. Aliás, alunos com sócio é até um problema. Porque quando eu entrevisto um aluno, um fala mal do outro. Ah, porque eu não aguento mais meu sócio, não sei o que, não sei o que. Esse cara não faz nada, esse cara não trabalha, não sei o que. Esse cara só enrola. Vou te confessar que eu te vi isso dentro da família. Tu teve esse mesmo problema? É, um caso semelhante. Ou seja, é mais comum do que a gente pensa. É, mais comum. Então, olha só a frase, lê de novo a pergunta, a mesma pergunta que a gente está falando. o que deve ser observado? Numa sociedade. O que deve ser observado numa sociedade? Aí eu falei do sócio investidor, especifiquei bem claro um aspecto e eu falei do sócio que trabalha. Tá, tudo bem. Agora vamos para um outro ponto. O que seria um outro ponto? Vamos supor que você entrou meio a meio com o cara. Montar um provedor? Vamos. Vamos gastar quanto? 100 mil. Gente, eu estou falando de 100 mil didático, tá? Poderia ser, por exemplo, 15 mil cada um bota 30. Vamos montar um provedor? Eu e a Luciana. Vamos montar um provedor, Luciana? Vamos? Vamos. Opa, vai me dar dinheiro. Vai ter 15 mil? Eu entro com o trabalho, pode ser? Vai dar problema. Vai dar problema para a sociedade. Aí vamos supor que a Luciana aqui entra com um provedor. Vamos fazer um provedor. Eu entro com 15 mil, ela entra com 15 mil. Beleza, então, eu saí do problema do sócio investidor, eu saí do problema dos percentuais diferenciados, show, show de bola. Aí agora, o que deve ser observado em uma sociedade? O que eu recomendo? Primeiro, seu sócio pode ter vários defeitos. Todo mundo tem defeito. Ele não pode ter um defeito, honestidade. Esse não pode ser um defeito. Entendeu? Esse não pode ser um defeito da pessoa. Ah, aquela pessoa tem vários problemas. Cara, eu tinha uma mulher que era sócia da minha sogra, ex-sogra, que eu fui casado um dia. Estou olhando essa carinha de novinho, mas eu já tenho 39. Aí, o que acontece? Eu fui casado um dia, aí, a sócia da minha ex-sogra era uma mulher mesmo complicada, uma mulher difícil. Uma mulher com tudo quanto é problema e toda hora, minha sogra, vem cá, meu gen, me ajuda nisso, me ajuda aqui. A sócia dela tinha tudo quanto é defeito, tudo quanto é problema, mas não tinha problema de honestidade. Como é que pode, né? Ela saiu da sociedade porque a mulher era enjoada, dá com pau, era problemática pra caramba, mas não era desonesta. Mas esse é um ponto bem importante, né? É, então assim, você vai montar um provedor, observa a questão da honestidade. Aí vem o segundo ponto, pô, o cara é trabalhador, o cara vai acordar todo dia e colocar 100% da energia dele na parada, no provedor. Você tem que observar isso também, porque, por exemplo, não adianta, eu entro com 15 mil, Luciana entra com 15 mil. Ah, mas o Luciana aqui é professora, ela trabalha 60% dela lá como professora e ela só trabalha um pouquinho, 40% do nosso provedor. E eu aqui entrei com 15 mil também, mas trabalho 100%. Isso também é prato cheio pra problema. sugestão, equilibre os tempos, equilibre as energias e quando rolar o provedor, tenta cada um ir pra um canto. Os dois no mesmo canto não é bom. Na mesma operação. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, eu tenho um exemplo de casal de amigos, casal de amigos, casal lembra dois, não é homem e mulher. Eu tenho dois amigos que são sócios, são sócios 50%, são donos de um provedor gigantesco e eles se complementam com perfeição. Por quê? Um é o administrador da empresa, fica no escritório, ele cuida do RH, cuida da folha, cuida do faturamento, todos os aspectos administrativos do provedor é ele. A empresa lá é muito grande. O cara tem até diretor de RH, diretor de NOC, diretor de não sei o quê. E o outro é operacional. É o cara que vai para a rua, é o cara que vai para a rua, é o cara que acompanha a técnica, é o cara que cuida do supervisor, dos técnicos. Essa empresa tem 200 funcionários. Então, o que acontece? A sinergia total funciona bem. Um confia no outro, são honestos um com o outro, tudo funciona show de bola. Complementação, né? Complementa. E tudo isso que eu falei são os aspectos que têm que ser observados na construção de uma sociedade. Falei do sócio investidor, falei dos percentuais de sociedade e depois falei, pô, mas encontrando sinergia em percentuais financeiros adequados, em percentual de energia aplicada de trabalho, aí o que que resta? Divisão de trabalho. Não adianta os dois ir para a rua. Pô, eu acho que não cabe muito. Ah, não, mas tem serviço que é os dois na rua, aí tudo bem. Tem serviço que é os dois no escritório, aí tudo bem. Mas assim, pô, tenta dividir. Ó, fulano, você pega o piano de um lado que eu pego o piano do outro. Pegar os dois do mesmo lado, não vai levantar o piano. Não vai arrastar o piano. Vamos tocar o último assunto para a gente encerrar. Bom, então o último assunto, como você falou do sócio investidor, né? É o empréstimo. Você acha que se deve pegar empréstimo para a compra de material? Coisas nesse sentido? Quem está nos assistindo e vai montar um provedor de internet ou quem está nos assistindo e é dono de um provedor de internet tem que ter plena consciência de uma coisa. Empresa de telecom pega empréstimo o tempo inteiro. Não tem como você ter uma empresa de telecom e... Ah, peguei empréstimo uma vez, acabou. Não é igual um restaurante, não, tá? Porque o restaurante, sei lá, você gastou 200 mil para montar uma loja e, sei lá, gastou mais 40 mil que é o teu capital de giro, a comida que tu comprou. Aí tu vende aquela comida, repõe a comida. Vende a comida, repõe a comida. Vende a comida, depois acabou. Tu não fica pegando empréstimo. Provedor não, tá? Provedor o tempo inteiro pega empréstimo. O tempo inteiro pega empréstimo. Portanto, quem tá nos assistindo, inclusive, eu tô num momento até com um problema com uma pessoa que pegou o empréstimo e não tá conseguindo pagar, você que tá me assistindo, você tem que ter consciência de uma coisa. Só pega dinheiro emprestado com a certeza de que você vai conseguir pagar. Por quê? Porque provedor precisa de empréstimo toda hora. E falo mais, dor de barriga não dá uma vez só, não, né? Pois é, não adianta tá com o nome sujo na praça aí. É, pô. Então, olha só, eu acho que tem que pegar dinheiro emprestado. Sim. Agora, é claro que tem aquela coisa, né? Tem que ter um planejamento, né? Tem que ter um planejamento. Você quer ver, por exemplo, eu tenho alunos, pô, o cara comprou o curso, o cara fez a planilha de previsão de faturamento, o cara fez a planilha de custos, o cara fez o projeto, marcou uma reunião comigo, eu validei a planilha, validei o planejamento financeiro, validei a estratégia de compra de link dedicado, ele arrumou um sócio, tirou licença da Anatel, tá com tudo certinho, ele ainda me ligou e falou, Alain, lembra aquele projeto que a gente validou, que tá tudo certo e tal, beleza, arrumei um investidor, você acha que eu devo pedir pra ele entrar? Eu falei, acho. Pô, tá tudo validado, você tem conhecimento, sabe onde tá pisando, a pior das hipóteses, a gente sabe o que vai, é os seus riscos calculados. Pois é. A gente tá vendo os riscos calculados, então a gente sabe o que vai acontecer. Então o que acontece? Pô, vale a pena? Vale. Aí nesse caso eu acho que vale a pena. Então, vale a pena pegar o empréstimo, se você estiver bem orientado, se você estiver no curso milionário da Telecom. Agora, você quer tentar montar o provedor sozinho, assiste um vídeo gratuito ou outro do Alain, assiste o vídeo do louco da Telecom, assiste o vídeo do não sei quem, contratou, consultou pra isso, consultou pra aquilo, não sabe onde tá pisando. Ou você que é dono de provedor, acha que não precisa de ajuda, acha que não precisa de consultor, aí é um prato cheio pra que problema? Aí é um prato cheio pra virar meu cliente da consultoria. Os clientes que não são alunos, que não montaram o provedor com a metodologia que eu ensinei, fazem a mentoria comigo pra chorar as petangas. Ah, Alain, tô todo fodido financeiramente, não sei o que. Falei, é, mas devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, devia ter seguido dessa forma. Agora, tô te dando, aí eu vou dando todos os conselhos. Isso aqui, assiste não sei o que do curso. Isso aqui, assiste não sei o que do curso. Isso aqui, segue esse caminho. Aí, pra consertar o erro, porra, outro dia eu fiz uma consultoria com um cara, olha só, o cara gastou 180 mil pra montar um provedor. sabe quantos clientes ele tem? 190 clientes. Fatura 34 mil. Eu falei, meu irmão, 190 clientes, ele fatura 34 mil, isso mesmo. É. Não, ele fatura menos de 34 mil. Deixa eu ver aqui. É, porque 190 vezes 120. É, ele fatura uns 24 mil, mais ou menos. Eu falei, meu irmão, o que que você fez com 180 mil que você só tem 190 clientes. O cara fez merda atrás de merda. Alugou escritório, contratou funcionário, duas equipes, dois carros, CTO pra caramba. É, só o sistema dele, ele contratou um sistema, muito bom, inclusive, o sistema, IXC software. IXC software. Só o sistema dele custava 2.300 todo mês. Eu falei, meu irmão, você fatura 22, 24 mil. Só o seu sistema custa 2.300 por mês? Você tá maluco? 10% do teu faturamento vai só pra empresa de sistema? Ele, ah, porque esse sistema aqui é o melhor que ele faz isso. Eu falei, tudo bem. Ele é muito bom, só que pra um provedor grande, você não tem condição de comprar um sistema desse. Eu falei, você tá aplicando, como é que é? Você tá querendo se comportar como uma empresa grande? numa empresa pequena. Coitado, ele só chorou. Foi, como é que é? Foi um desespero. Cara, eu fiquei chateado junto com o garoto. Agora eu lembrei, ele faturava 22 mil e tava gastando 34. Todo mês, tinha que tirar do bolso essa diferença. Negativando. Funcionário pra caramba. Dinheiro pra caramba. Eu falei, cinco funcionários pra 190 clientes. Você tá maluco? Isso aí, 190 clientes, tem que ser quem? Tem que ser o teu sócio ajudante. Mais ninguém. Fez outras merdas. Comprou 500 ONUs. 500 modemzinhos. Falei, meu irmão, isso aí tu compra... Já aprendeu o que é ONU. Já aprendeu, viu? Eu falei, isso aí tu não compra nada. Quissá, vendeu, vai na loja, compra, compra só o que e vendeu, não vendeu, não vai na loja, não compra. Estoque, comprar estoque é perda de dinheiro. Nem a loja que vende o ONU compra 500 ONUs. Tô brincando, talvez a loja compre 500 ONUs. Mas acho que não, tem loja que vende o ONU que não compra. Ela compra 100, vendeu, depois compra mais 100, vendeu. Só um distribuidor grande que compra 500 ONUs. 500 ONU quem compra o cara lá da Tio Flex que tem um galpão gigantesco que atende o Brasil inteiro. Ele importa um container com 500 ONUs. Agora esse cara compra um provedorzinho de 190 clientes, compra 500 ONU, fica lá com tudo empacado. Então o cara fez merda atrás de merda. Então, aí não tem como salvar essa pessoa. Isso é um complicador. qual foi mesmo a pergunta original? Peraí que eu também me perdi aqui. A pergunta original foi pega o empréstimo ou não pega o empréstimo? que puxou todos esses assuntos. Exatamente. Gente, chegamos ao final de mais um podcast. Quero agradecer especialmente a Luciana que vai virar minha sócia agora com 15 mil reais para um futuro provedor. se você assistiu esse vídeo todo comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Dá um like aí também. Dá um like se você estiver ouvindo nos agregadores Spotify aí assiste o próximo. Galera, um abraço, tudo de bom. Beijo, galera. Até a próxima.